Agora nós damos um churrasco da firma. É isso aí, ó. Partiu o alojamento. Churrasco da soma. Eu não dei dinheiro, mas vou comer. Mastigar bastante. Garim também merece. É, churrasquinha, carninha. É, comer. Não é só trabalhar não, né? Depois de carregar um caminhão cheio de virtude. E não me vem com esse papo de colesterol, porque o meu tá tranquilo. O meu é alto, mas eu vou comer mesmo assim. Mas eu falo um pouquinho, né? Esse bom é bom, né? Não pode ser direto. Partiu o churrasco. Vai ter queijinhos também não, né? É, não compensa, né? Tem coca? Ah, coca. Coca, 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 coca. Entendi você falando pipoca. Coca. Oba. Coca não, coca. Parou de gravar? Não, tá gravando. Então grava nós. Pode gravar, moleque. Grava, é sucesso. Vamos mandar uma musiquinha, partiu, cantar a música. Vai, que música você quer cantar? Cantar, cantar. Cantar as coleguinhas. Coleguinha, aceita nós aí, coleguinha. Ah, mas aí eles bloqueiam. Para de bloquear nós, coleguinha. Eles bloqueiam, não dá mais pra gravar a música. Tem que gravar só falando. Poxa vida, eu queria homenagear elas, nem pode. Não, que coleguinha o quê? Vou cantar a música da Mulher Bambu. Ah, eu sou a Mulher Bambu. Uhul, 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 vim aqui me apresentar. Aham, aham, no funk que eu vou dançar. Aham, aham, dizem que eu sou magrela. Inverga, mas não quebra. Dizem que eu sou magrela. Inverga, mas não quebra. Uhul, pra você, Bianca. Olha o boeirista. Olha os carcará. Aê, carcará de boeiro. Bianca Bambu, pra você a musquinha. Pra você, Mulher Bambu, você merece. Tchauzinho, beijo. Sucesso. Feliz Natal. Partiu.